Minhas senhoras e meus senhores, isso aqui está pegando fogo. Eu sinceramente não podia imaginar que ia rolar essa parada aqui não. Estamos no MTV Debate, para quem não está entendendo o que está acontecendo. Estamos inaugurando o MTV Debate de 2010 e nós vamos continuar o que estava acontecendo no primeiro bloco com o Paulo. Paulo Teixeira, por favor, continue seu raciocínio de onde você estava, por favor. Então, são alguns aspectos. Primeiro, há liberdade na rede para cometer pedofilia? Não há. E hoje já há uma lei que tipifica o crime de pedofilia na rede. É proibido as pessoas comerem. Claro. Agora, como é que você vai fazer para investigar? Você tem que ter o indício, a denúncia. Da denúncia, a autoridade policial pede a quebra do sigilo e daí para frente faz-se a investigação, a acusação e o julgamento da pessoa. Tem uma falha. Tem alguns aspectos que precisam ser tipificados também. Quais? Por exemplo, roubo de senha. Precisa ser tipificado. Está lá na nossa mesa, eu tenho insistido. Vamos tipificar. A questão de roubo e destruição de dados, tem que tipificar. Agora, isso, não há liberdade para isso. Como não há liberdade na sociedade para esses tipos de crime? Agora, é diferente de outros aspectos. Mas, então, qual seria o clima típico? Não, aí o que eu quero? Aí tem um outro debate, Lobão, que esse é um debate de fundo que deve ter divergências aqui. Qual que é o outro debate? Há interesses econômicos que querem aprender a rede para a realização dos seus interesses econômicos. E, por último, há uma visão na sociedade que você tem que controlar a movimentação na rede e, portanto, diminuindo a privacidade do cidadão para garantir segurança à sociedade. Essa é a grande diferença. O assessor no Irã... Por exemplo, o que é? Só um minutinho, só um minuto. Qual o problema? A gente tem que levar ao extremo para poder fazer um... É, qual o problema? Um canhamento, né? Por exemplo, o indivíduo anda na rua. Ele tem liberdade de andar na rua. Isso é uma navegação passiva. Se ele praticar algum crime, a partir daí ele vai responder pelo crime. Do ponto de vista do projeto do Azeredo, o que ele propunha ali no projeto do Azeredo? Ele dizia o seguinte, que se o provedor descobrir que há alguma irregularidade, portanto, ele trabalhava com a ideia de que o provedor poderia acessar as mensagens, ele deveria denunciar. Aí foi que o movimento chamou isso... Eu vou concluir. É que está ficando longo. Eu acho que a gente tem que ter o debate. Eu queria só colocar duas... E, por último, só concluir. E, por último, a questão de logs, guarda de logs. Eu sou da seguinte opinião. Tem indício, tem denúncia, tem quebra de sigilo, guarda o log. Se você guardar antes, como eu vou quebrar o sigilo, então vamos discutir isso. Se você guardar antes, você permite a rastreadibilidade de todo mundo... Não, é obrigado a guardar. Eu queria só para a gente poder avançar aqui algumas coisas do que o telespectador está vendo. Primeiro, alguma coisa que é muito importante para esse debate ficar claro. A lei de crime na internet, a liberdade da internet, nós não estamos discutindo aqui propriedade intelectual. Aqui ninguém está discutindo, nem o marco civil regulatório está discutindo, a parte se é crime baixar uma música, se o cara... Isso nós temos lei de propriedade intelectual. Vamos até discutir. Me parece que o Ministério... Me parece que o Ministério da Cultura vai colocar para debater. Vamos debater lá. Eu não estou defendendo... Eu só queria depois colocar um outro ponto de vista. Tudo bem. Outra coisa que é importante, o Paulo falou uma coisa que é importante também. Primeiro, ele insiste muito no projeto azerido. Mas, às vezes, é um projeto do Senado. Os senadores do PT votaram tanto quanto todos os senadores. Então, isso é assim, nós temos que corrigir. Aqui é um consenso de que aquele projeto de lei precisa ser ajustado. Está aprovado. A pessoa para o público sabe. Está aprovado no Senado, mas está na Câmara. Eu sou um dos relatores da Câmara. Nós não vamos aprovar do jeito que está. Nós estamos fazendo uma série de mudanças. ajustando, para dar tranquilidade. Tem um abaixo-assinado de 150 mil internautas contra esse abaixo-assinado. Antes do abaixo-assinado, respeito a sua posição, Sérgio, que respeito muito e de vários ativistas que estiveram lá. Mas, a verdade é que está sendo ajustado. Esse projeto passou na Câmara, 4, 5, 8 anos atrás. Passou no Senado recentemente. Está parado com maturidade na Câmara, na Comissão de Ciências e Tecnologia. Nós estamos debatendo o que vamos fazer. Há uma questão. Outra coisa que eu queria falar. O Paulo colocou aqui uma coisa que é importante, que todo mundo discute. que é a tipificação de crime, que não está... Por exemplo, o que acontece? Na vida real, quando eu invado uma casa, não importa se eu roubei, não roubei, se eu estou olhando, mas se eu estou dentro de uma casa que tem porta, tem chave, a propriedade particular, seja de alguém, se eu estou lá dentro, houve uma invasão de alguma coisa que não era autorizado. Então, ali eu cometi um crime. A gente tem que tipificar esse crime. Quer dizer, quando eu invado, que a gente chama de invasão do nosso computador ou das nossas coisas. Pessoas não podem invadir o nosso sistema de computação. Ele não tem que ficar aqui navegando, olhando lá dentro, para saber... Não pode ser crime, quando eu roubar ou destruir o seu arquivo. Se eu estou navegando dentro do seu arquivo, que está protegido... Há vários itens, entendeu? Isso tem que ser tipificado na minha avaliação como crime. O outro é o código malicioso, que eu acho que as pessoas não dão a opinião aqui. O que as pessoas dissessem é que 95% das situações que acontecem no meio eletrônico já são previstas pela nossa legislação. Então, por exemplo, aquele fraudador de internet banking, ou é furto mediante fraude, ou estelionato, mas ele vai ser punido. Então, a regra já existe. É o seguinte, nós pedimos um marco civil da internet, antes de fazer uma lei de crimes. Por quê? Porque eu quero saber quais os direitos que a sociedade brasileira quer para a navegação da internet. Nós estamos querendo construir uma lei de quais são os direitos do brasileiro na internet. Quais são os direitos dos provedores, quais são os seus deveres. Isso se chama marco civil. Aí o que acontece? Todos nós apoiamos, só que aí tem um problema. Alguns direitos violados devem ser considerados crimes. Outros não. Por exemplo, atravessar fora da faixa, na rua, não pode ser considerado um crime. Assim como mandar spam, e é polêmico, mandar spam não deve ser considerado crime. Agora, invadir um computador, inclusive com DRM, é crime. Mesmo com robôs que escravizam máquinas, que é crime. Então, nós vamos criar um problema aqui, porque as pessoas assinam determinadas licenças de propriedade concordando com o código do DRM. E o DRM é um protetor de direitos digitais, e aí eu queria terminar, que está dentro da discussão do marco civil sim, a privacidade, o direito de ninguém invadir minha máquina. E aí, sabe por que eles invadem a máquina? Para vasculhar e saber se tem algum arquivo protegido por copyright. Isso não tem dinheiro. E aí, a guerra é ideológica. Não, não pode, não pode aceitar. E aí eu queria terminar dizendo, eu não estou, isso está escrito no relatório último e penúltimo da Associação Internacional de Propriedade Intelectual. Só entrar no meu Twitter, arroba Samadeu, está lá o link, vocês têm acesso ao que eles escreveram. Então, deputado Sameguini, dizer assim, estou fazendo uma lei que é só para pegar criminoso, por isso que a gente foi contra o AI-5 digital. Nós não podemos fazer uma lei que extrapole, que extrapole e que rompa a liberdade, porque aí quem vai ser prejudicado são os milhões e milhões de jovens adultos que compartilham o arquivo. E aí, rapaz, o que você tem de ir? Cris, qual o teu curso, o teu ano? Eu faço desenho industrial, estou no quarto semestre e no segundo ano. E como você se posiciona, Cris, nesse debate? O que é mais importante para você, a liberdade total ou alguma forma de controle e que isso preserve a tua segurança? Você faz compras na internet, por exemplo? Faço compras na internet, mas uma coisa muito perigosa, por exemplo, você coloca o seu número do seu cartão de crédito e tal. Se você tem algum tipo de... alguém consegue entrar no seu computador, consegue pegar esses dados, pode fazer compras na internet com o cartão de crédito, lógico. Mas, meu, tem jeito de evitar isso, não estou falando que é uma coisa que tem que evitar, mas tipo, sei lá, por exemplo, quando você for acessar a sua conta do banco na internet, sei lá, de primeira, você tem que colocar a sua senha errada. Para o cara que está vendo os seus dados, etc., tipo, não pegar a sua senha certa. Aí depois você entra com a sua senha certa, enfim. E aí você consegue acessar a sua conta. Suas táticas, né, para driblar essa sensação de insegurança que existe também no mundo virtual. É tudo muito difuso, muito confuso, por isso eu volto para você para a gente continuar com o debate. Pois é, Leão Madeira, essa situação está muito escorregadia. Então, eu quero fazer o seguinte, senhoras e senhores, vamos para o comercial para a gente poder limpar o HD. Vamos nesta. Vamos aumentar a memória RAM. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.